Vocês que têm débitos vencidos com a Águas de Teresina podem conseguir descontos de até 70% para quitar suas dívidas, hein? Atenção! A negociação pode ser feita de forma virtual ou, se você preferir, também de forma presencial em vários pontos da cidade. Uma prestação de serviço, muita gente tem débito e não sabe como fazer. Acompanhe. Descontos de até 70%. A empresa Águas de Teresina abriu um feirão para negociar dívidas de consumidores com tarifas de água em atraso. O objetivo é incentivar a regularização dos débitos junto à empresa. O feirão está aberto para todo consumidor que tiver necessidade de regularizar algum débito. A empresa, entendendo esse período pós-pandemia, onde muitas pessoas não tiveram condição de quitar suas dívidas, tiveram uma redução na renda, ela criou o feirão que, nele, é analisado caso a caso e o cliente pode ter até 70% de desconto e com parcelas flexíveis que cabem no seu bolso. Nessa edição, aqui na Frey Serafim, inclusive, a gente está com um sorteio de brindes e um cashback, que é um crédito no valor da tarifa mínima. Para fazer a negociação, basta que o consumidor vá até essa loja da Águas de Teresina, na Frey Serafim, levando RG, CPF e matrícula da ligação residencial. A negociação também pode ser feita pelos canais virtuais. O consumidor pode ligar para o número 0800-223-2000 ou no site da empresa. Além do parcelamento das dívidas, a concessionária de águas também oferece descontos para a tarifa mínima de alguns consumidores que venham negociar. Um outro trabalho que também está sendo feito é o cadastramento de consumidores que estejam incluídos em programas sociais do governo federal. E aqui no feirão, a gente também faz esse cadastro. Se a gente identificar que esse cliente tem um perfil social, que ele atende todos os pré-requisitos, que é ser cadastrado no programa social, ser um cliente residencial, a gente já faz imediatamente esse cadastro. E na tarifa social, ele tem desconto de 50% na fatura mensal. Os outros pontos de atendimento ficam no Shopping Rio Puti, no Disseu Arco Verde 1, no bairro Santa Maria da Codipe, no Show Automol, na Avenida João 23, e no bairro Parque Piauí. O feirão acontece até o dia 23 de dezembro. Aproveitar para queimar aí logo essa... Queimar que eu digo, né? Queimar que eu digo não é queimar as contas não, mas é procurar... É porque, enfim, vai lá. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho condições... Rapaz, vai lá. Muitas vezes você está até naquele quadro da tarifa social e não sabe. Você está naquele quadro da tarifa social e não sabe. Então, mas vá lá. Vá lá, exponha a sua situação. Vá conversar, bater um papo. Dizem, olha, minha condição é essa, meu rendimento é esse, eu sei que eu estou devendo. Agora, quem deve aí, às vezes... Estou falando eu também, né? Todo mundo que deve. Quem é que não deve hoje? Então, todo mundo que deve... O problema é que o credor se chateia quando você não aparece nem para dar satisfação, viu? Aí é difícil. Mas ninguém lá. Você tem sempre um plano que vai caber no seu bolso.